Alô, sofoné, banquete macho ré, alfizendo! A mulher gosta de um sujeito safado, quentinho, muito tarado, que dá um tapinha nela. Pegue no colo, dê um beijinho na boca, deixa a danadinha louca, já cabe por cima dela. Assim, mulher, porcela, eu só vivia em cima, eu só vivia em cima, eu só vivia em cima. Assim, mulher, porcela, eu só vivia em cima, eu só vivia em cima, eu vivia em cima dela. Aita, sonfoneiro, capricha macho ré, alfizendo Adriano! Eita! Mas se mulher, porcela, eu só vivia em cima, eu só vivia em cima, eu só vivia em cima, eu só vivia em cima. Se mulher, porcela, eu só vivia em cima, eu só vivia em cima, eu vivia em cima dela. A mulher gosta de um sujeito safado, quentinho, muito tarado, que dá um tapinha nela. Pegue no colo, dê um beijinho na boca, deixa a danadinha louca, já cabe por cima dela. Assim, mulher, porcela, eu só vivia em cima, eu só vivia em cima, eu vivia em cima dela. Aita, sonfoneiro, moço, puxa macho ré, alfizendo Adriano! Ainda, sonfoneiro, moço, puxa macho ré, alfizendo Adriano! Amor, você foi embora e nem me avisou Me diz o que eu te fiz para se mudar Será que está sofrendo com meu sentimento? Será que já esqueceu de quem tanto te amou? Eu nunca te magoei para te deixar Eu sempre te dei amor até demais Mas quando você voltava eu tava te esperando Pra gente recomeçar todo o nosso amor Faz tempo que a gente se ama, que a gente se curte Que a gente se beija, que a gente se adora Que a gente se curte, que a gente se ama Quando é hora de amar Faz tempo que a gente se ama, que a gente se curte Que a gente se beija, que a gente se adora Que a gente se ama, que a gente se curte Quando é hora de amar Amor, você foi embora e nem me avisou Me diz o que eu te fiz para se mudar Será que está sofrendo com meu sentimento? Será que já esqueceu de quem tanto te amou? Eu nunca te magoei para te deixar Eu sempre te dei amor até demais Mas quando você voltava eu tava te esperando Pra gente recomeçar todo o nosso amor Faz tempo que a gente se ama, que a gente se curte Que a gente se beija, que a gente se adora Que a gente se ama, que a gente se curte Quando é hora de amar Faz tempo que a gente se ama, que a gente se beija Que a gente se curte, que a gente se adora Que a gente se beija, que a gente se curte Quando é hora de amar Eita, sofoneiro domini É o piseiro do avião Hoje eu vou pro bar, sair pra namorar Não quero nem saber, eu quero é farrear Chamar as novinhas e ligar o som do carro E dançar forró e curtir o som E eu no desmantelo, curtindo a mulherada Sentada numa mesa chamando o gassom E dá-se mais uma cerveja Bota tequila sobre a mesa E hoje a noite é uma criança Gatinha entra nessa dança Hoje eu vou pro bar, sair pra namorar Não quero nem saber, eu quero é farrear Chamar as novinhas e ligar o som do carro E dançar forró e curtir o som E eu no desmantelo, curtindo a mulherada Sentada numa mesa chamando o gassom E dá-se mais uma cerveja Bota tequila sobre a mesa E hoje a noite é uma criança Gatinha entra nessa dança Eita coisa boa Solidão Todas as mágoas e tristeza que deixei No seu coração Tô partindo e quero o seu perdão O meu amor Saiba E o meu coração Te chama Não me diga que não Meu amor Ô, ô, ô Ô, ô Ô, ô Meu amor Meu amor Ô, ô Ô, ô Ô, ô Ô, ô Meu amor Mas tem que ter forró pra dançar na sua Pra dançar agarradinha até o dia clarear Mas tem que ter forró pra galera suar Pra dançar agarradinha até o dia clarear Pra pegar uma menina, cair no forró, saranda inteira até o sol raiar Pegar uma menina, cair no forró, saranda inteira até o sol raiar Mas tem que ter forró pra dançar na sua Pra dançar agarradinha até o dia clarear Mas tem que ter forró pra dançar agarradinha até o dia clarear Eita, sou foneiro, amor! Eita, é Adriana, é só alegria! Mas tem que ter forró pra moçada sua Pra dançar agarradinha até o dia clarear Mas tem que ter forró pra moçada sua Pra dançar agarradinha até o dia clarear Lá pega uma menina, cai no forró A sala do dia inteiro até o sol raiar Lá pega uma menina, cai no forró A sala do dia inteiro até o sol raiar Mas tem que ter forró pra galera suar Pra dançar agarradinha até o dia clarear Mas tem que ter forró pra moçada sua Pra dançar agarradinha até o dia clarear Seu marido é ruim, quem é pra dançar? Quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar Mas eu, mulher, você tá sofrendo Larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou teu, não precisa mais chorar Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar Larga seu marido, mulher, e vem morar Mas eu, mulher, eu tenho um palácio Eu tenho um palácio enfeitado de flor Uma cama apertada, meu bem, pra nós fazer amor Eu tenho um palácio enfeitado de flor Uma cama apertada, meu bem, pra nós fazer amor Seu marido é ruim, quem é pra dançar? Seu marido é ruim, quem é pra dançar? Larga seu marido, mulher, e vem morar Mas eu, seu marido é ruim, quem é pra dançar? Eu, larga seu marido, mulher, e vem morar Mas eu, seu marido é ruim, quem é pra dançar? Eu, larga seu marido, mulher, e vem morar Mas eu, seu marido é ruim, quem é pra dançar? Eu, larga seu marido, mulher, e vem morar Mas eu, mulher, você tá sofrendo Larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou teu, não precisa mais chorar Mulher, você tá sofrendo Mulher, você tá sofrendo Larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou teu, não precisa mais chorar Seu marido é ruim, quem é pra dançar? Eu, larga seu marido, mulher, e vem morar Mas eu, seu marido é ruim, quem é pra dançar? Eu, larga seu marido, mulher, e vem morar Mas eu... Música 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 Chegou o fim de semana, aumento desmantelo A galera tá descendo do caminhão do vaqueiro Meu caminhão é top, tem banheiro, tem chuveiro Tem camada de salar no frigobar, o bisque e gênio Meu caminhão é top, tem banheiro, tem chuveiro Tem camada de salar no frigobar, o bisque e gênio Eu fiz uma boate no meu caminhão É só condição, é só condição Depois que corrugado na competição Vou curtir a noite dentro do meu caminhão É muito pega-pega, é muito beija-beija As mina tão tomando banho de cerveja Barra do caminhão, é só desmantê-lo Tem Adriano tocando na balada do vaqueiro Barra do caminhão, é só desmantê-lo Tem Adriano tocando na balada do vaqueiro Chegou o fim de semana, aumento o desmantê-lo A galera tá descendo pro caminhão do vaqueiro Meu caminhão é top, tem banheiro, tem chuveiro Tem cama, teto, só lá no frigobar o whisky e gelo Caminhão é top, tem banheiro, tem chuveiro Tem cama, teto, só lá no frigobar o whisky e gelo É que eu fiz uma boate no meu caminhão É só curtição, é só curtição Depois que corro o gato na competição Vou curtir a vida dentro do meu caminhão É muito pega-pega, é muito beija-feija As minas tão tomando banho de cerveja Barra do caminhão, é só desmantê-lo Tem Adriano tocando na balada do vaqueiro Barra do caminhão, é só desmantê-lo Tem Adriano tocando na balada do vaqueiro Barra do caminhão, é só desmantê-lo Barra do caminhão, é só desmantê-lo Tchau, tchau. Sempre cantei pra você, já fiz minhas serenadas pra chamar sua atenção Noite de tonturas inteira, fiquei pelas ruas com meu violão Cantava em sua calçada e você me esbobava, não dava sua atenção Porque eu era um simples operário e você é a filha Do meu patrão Mas o tempo foi passando, eu sempre cantando com a minha vocação E agora estou realizado, cantando no rádio e na televisão Agora estou realizado, cantando no rádio e na televisão E agora quando você me beija, vem correndo me abraçar Antes, porém, quero que você saiba Eu não quero mais nada com a filhinha do patrão Antes, porém, quero que você saiba Eu não quero mais nada com a filhinha do patrão Sempre cantei pra você, já fiz minhas serenadas pra chamar sua atenção Noite de tonturas inteira, fiquei pelas ruas com meu violão Cantava em sua calçada e você me esbobava, não dava sua atenção Porque eu era um simples operário e você é a filhinha do meu patrão Mas o tempo foi passando, eu sempre cantando com a minha vocação E agora estou realizado, cantando no rádio e na televisão E agora estou realizado, cantando no rádio e na televisão Vamos dançar, vamos dançar! As vezes lembro do tempo que eu era menino Eu não sabia mais do meu destino Me preparava para cantar Me lembro das festas bonitas naquele momento Reita, trempão, era casamento Tinha forró e estava pra cantar Nasci na beira do Rio do Norte Minas, criado na roça, foi minha sina Trabalho casado pra sobreviver Montes Claro, Januária, Itacarambi Rio São Francisco, Manga, foi onde eu nasci Montes Claro, Januária, Itacarambi Rio São Francisco, Manga, foi onde eu nasci Arrocha, São Foneu! Esse é o forroceiro que que era menino Eu fiz ele! A vez lembro do tempo que eu era menino Eu não sabia mais do destino Me preparava para cantar Me lembro das peças bonitas daquele momento Rei da Trembom, era casamento Tinha forró, estava pra cantar Nasci na beira do Rio do Norte, mina Criado na roça, poeirinha fina Trabalho pesado pra sobreviver Montes Claro, Januária, Itacarambi Rio São Francisco, Manga, foi onde eu nasci Oh, 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 oh Oh, 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 oh Arroça, menino Eita, sonfoneiro, mão da mulher Rapizando, Adriano Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava de adentro, só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá-lhe sair Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá-lhe sair Quem chorava, hoje rio Quem sorria, hoje chora Pra mim passou o tempo rio E o céu começou agora Quem chorava, hoje rio Quem sorria, hoje chora Pra mim passou o tempo rio E o céu começou agora Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Que se deu mal e que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava de adentro, só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me expulsou e me expulsou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá-lhe sair Tentei demais e que nem tem mais Tentei demais e você não deixou Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Tentou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá-lhe sair Quem chorava, hoje rio Quem sorria, agora chora Pra mim passou o tempo rio E o céu começou agora Alpzeiro da Brilha Eu vou passando por mim Alpzeiro aí Ela tá pensando que eu vou ficar chorando O tempo inteiro aqui na solidão Ela tá pensando que vai ser a vida inteira Exclusivo do meu coração Quero liberdade, quero paz E não vou mais correr atrás de quem nunca me amou Eu tô convencido e duvido Que ela vai encontrar alguém como eu te dei a pô Nunca mais vou deixar Meu coração se enganar Nunca mais vou deixar Outra alguém vir me usar Nunca mais vou deixar Meu coração se enganar Nunca mais vou deixar Outra alguém vir me usar Arrasta aí meu sanfone Ai, napzeiro bom Aqui macho velho nós tem Se é pra apaixonar os corações Vamos apaixonar Oi Ela tá pensando que eu vou ficar chorando O tempo inteiro aqui na solidão Ela tá pensando que vai ser a vida inteira Exclusivo do meu coração Quero liberdade, quero paz E não vou mais correr atrás de quem nunca me amou Eu tô convencido e duvido que ela vai encontrar alguém como eu te dei a pôr Nunca mais vou deixar Meu coração se enganar Nunca mais vou deixar Meu coração se enganar Nunca mais vou deixar Outra alguém vir me usar Nunca mais vou deixar Meu coração se enganar E o sofoneiro tá puxando o fó Esse é Adriano do Sacado É só alegria, menino Alô Gonzaga da Rádio Muritino É aquele abraço, garoto Vamos fazer um novo do Adriano aí, ó Eita coisa boa Puxa, sofoneiro É pra dançar Capricha, sofoneiro Chegou o fim de semana Já deitar no meio do mundo Sou da bagaceira, 100% vagabundo Sou doido, sou bebo, dançando com o limpo O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo Chegou o fim de semana, já deitar no meio do mundo Sou da bagaceira, 100% vagabundo Sou doido, sou bebo, dançando com o limpo O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo A gente sai é pra beber Seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro pra beber A vida é minha e eu não quero nem saber A gente sai é pra beber Seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro pra beber A vida é minha e eu não quero nem saber Abre, abre, abre o porta-mala Aumento o som aí, desce mais uma gelada Abre, abre, abre o porta-mala A gente bebe e dança junto com a mulherada Abre, abre, abre o porta-mala Aumento o som aí, desce mais uma gelada Abre, abre, abre o porta-mala A gente bebe e dança junto com a mulherada Chegou o fim de semana, a gente tá no meio do mundo Sou da bagaceira, 100% vagabundo Tô doido, tô bebo, dançando com o lito O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo Chegou o fim de semana, a gente tá no meio do mundo Sou da bagaceira, 100% vagabundo Tô doido, tô bebo, dançando com o lito O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo A gente sai é pra beber Seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro pra beber A vida é minha e eu não quero te saber A gente sai é pra beber Seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro pra beber A vida é minha e eu não quero te saber Abre, abre, abre o porta-mala Aumento o som aí, desce mais uma gelada Abre, abre, abre o porta-mala A gente bebe e dança junto com a mulherada Eu sou um cabado e nem felado Sem vergonha, descarado Mas ela gosta de mim Eu sou raparigueiro de primeira Gosto da bagaceira e adoro viver assim Roupie zero dois Eita Na sexta-feira eu saio pra dançar porrom No sabadão chega o caso eu sou o pó Na bundingueira eu boto na quebradeira Sou o cara do momento Estourado na milha Pra mim não falta carro novo E rapariga e um bolso Cheio de dinheiro e uma mesa de bebida Aonde eu chego a mulherada tá pro pé Eu sou o cara, sou ligeiro, sou esperto Aonde eu chego boto o moleque Sou forte na presença da hip-hop Minha audiência dá em cima Eu sou artista mas tô chegando perto Fazendo o maior sucesso no coração das meninas Eu sou um cabado e martelado Sem vergonha, descarado Mas elas gostam de mim Eu sou raparigueiro de primeira Gosto da bagaceira e adoro viver assim Na sexta-feira eu saio pra dançar porrom No sabadão chega o caso eu sou o pó Na domingueira eu boto na quebradeira Eu sou o cara do momento Tô estourado na mídia Pra mim não falta carro novo E rapariga e um bolso Cheio de dinheiro e uma mesa de bebida Aonde eu chego a mulherada tá pro pé Eu sou o cara, sou esperto, sou ligeiro Aonde eu chego eu boto o boneco Sou forte na presença da hip-hop Minha audiência tá em cima Eu sou artista mas tô chegando perto Fazendo o maior sucesso no coração das meninas Eu sou um cavado, desmantelado Sem vergonha, descarado Mas ela gosta de mim Eu sou raparigueiro de primeira Gosto da bagaceira e adoro viver assim Eu sou um cavado, desmantelado Sem vergonha, descarado Mas ela gosta de mim Eu sou raparigueiro de primeira Gosto da bagaceira e adoro viver assim Tô pisando aí, ó Eita, meu amigo Peirinho, peço aqui pra você, meu camarada Quem chorava, hoje vai sorrir Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava de adentro, só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá-me sair Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá-me sair Quem chorava, hoje rir Quem sorria, hoje chora Pra mim passou o tempo, rir E o céu começou agora Quem chorava, hoje rir Quem chorava, hoje rir Quem sorria, hoje chora Pra mim passou o tempo, rir E o céu começou agora Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Que se deu mal e que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava de adentro, só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá-me sair Coração teimoso, só dá-me sair Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá-me sair Quem chorava, hoje rir Quem sorria, agora chora Pra mim passou o tempo, rir E o céu começou agora Eu vou passando bonitinho Ela tá pensando que eu vou ficar chorando O tempo inteiro aqui na solidão Ela tá pensando que vai ser a vida inteira Exclusivo do meu coração Quero liberdade, quero paz E não vou mais correr atrás de quem nunca me amou Eu tô convencido e duvido Que ela vai encontrar alguém como eu te dei amor Nunca mais vou deixar Meu coração se enganar Nunca mais vou deixar Outra alguém vir me usar Nunca mais vou deixar Meu coração se enganar Nunca mais vou deixar Outra alguém vir me usar Ela tá pensando que eu vou ficar chorando O tempo inteiro aqui na solidão Ela tá pensando que vai ser a vida inteira Exclusivo do meu coração Quero liberdade, quero paz e não vou mais correr atrás de quem nunca me amou Eu tô convencido e duvido Eu tô convencido e duvido que ela vai encontrar alguém como eu te dei amor Nunca mais vou deixar Meu coração se enganar Nunca mais vou deixar Meu coração se enganar Nunca mais vou deixar Outra alguém vir me usar Nunca mais vou deixar Meu coração se enganar E o sofoneiro tá puxando o fogo Esse é Adriano do Sacabe, é só alegria, menino Alô Gonzaga da Rádio Muritino É aquele abraço, garoto As vezes lembro do tempo que eu era menino Eu não sabia mais do meu destino Me preparava para cantar Me lembro das festas bonitas daquele momento Rei da Trempão era casamento Tinha forró e estava pra cantar Nasci na beira do Rio do Norte, mina Criado na roça, fui minha sina Trabalho casado pra sobreviver Montes Claro, Januária, Itacarambi Rio São Francisco, Manga Foi onde eu nasci Arrocha, São Pude! Esse é o Forrozeiro, Adriano, menino Alô Gonzaga da Rádio Muritino Há vezes lembro do tempo que eu era menino Eu não sabia mais do meu destino Me preparava para cantar Me lembro das festas bonitas daquele momento Rei da Trempão era casamento Tinha forró e estava pra cantar Nasci na beira do Rio do Norte, mina Criado na roça, fui minha sina Trabalho pesado pra sobreviver Montes Claro, Januária, Itacarambi E o São Francisco, Manga Foi onde eu nasci Oh, 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 oh Tem tanta mulher boa por esse mundão afora Tô procurando um e não achei até agora Tem tanta mulher boa por esse mundão afora Tô procurando um e não achei até agora Eita, porra Zé! Poxa o pole, safone! A mulher que eu procuro não precisa ter beleza O meu pai sempre dizia, beleza não se põe na mesa Não quero mulher de luz, pode ser mulher comum Igual aquela que faz o comercial do 21 Tem tanta mulher boa por esse mundão afora Tô procurando um e não achei até agora Tem tanta mulher boa por esse mundão afora Tô procurando um e não achei até agora A mulher que eu desejo pode até ser a ganhada Que não usa salha curta e nem brusa decodada Não precisa ser artista, pode ser mulher comum Igual aquela que faz o comercial do 21 Tem tanta mulher boa por esse mundão afora Tô procurando um e não achei até agora Tem tanta mulher boa por esse mundão afora Tô procurando um e não achei até agora